Fala turma, como é que vocês estão? Eu sou o Ali e hoje pessoal estou aqui na Renault Valec em Jundiaí Vou mostrar para vocês essa Duster versão top de linha TCI Turbo Essa aqui é uma 2024, o valor está mais ou menos ali de R$ 146.000, R$ 147.000 vai depender da cor Vou deixar os contatos na descrição e nos comentários, quem quiser qualquer carro o Renault entre em contato com o número O destaque desse SUV aqui é que esse motor é bem eficiente, silencioso, econômico Essa versão é a top, então é a única que tem o motor turbo Rodas diamantadas, pneus bons, Michelin, por mês 4 Então assim, vou começar aqui pela traseira Conjunto óptico aí com assinatura LED, seta no meio, luz de freio em volta da seta Sensor de estacionamento atrás A câmera de ré, não, luz de ré fica mais abaixo Tem câmera de ré também, brake lights, gicho, limpador, desembaçador Ponteira de escape também Olha aí, as rodas diamantadas com black piano Pneus 215, 60, né? Rodas D7, o bom do perfil mais alto é que dá mais conforto, né? O ângulo de saída e de entrada da Duster é bom, é um dos melhores Aí ó, satura Duster mais acima, tem esse adesivo lateral aqui Letra R, né? Inicial do código de chassi, né? Que prova com o modelo A24 Auxiliar de ponto cego Câmera do sistema 360 Tá, isso aqui passou a confiabilidade enorme na hora de estacionar Repetidor de seta aqui Outro sensor aqui mais na frente DRL diurno, farol baixo, alto, tudo aqui Certo? E o farol de neblina mais abaixo E a outra câmera aqui do sistema E a grade incromado Esse volante aqui, ele é levemente achatado Tá, a base dele Acabamento no couro, um couro bem macio Assim como aqui a lateral, tá, onde tem o encosto Mexendo o computador de bordo Desse lado E aqui o piloto automático, certo? Esse acabamento prateado Realmente dá um charme, né? E eu gosto muito mais prateado do que cromado, né? Ó, tudo prateado Em volta ali do ar-condicionado digital Os botõezinhos, tudo prateado Tá, um prato meio fosco, assim Bem bacana Que parece aço, tá? É... A regulagem de profundidade e altura Tá aqui por baixo, tá? Do volante Volume e estação de rádio Sensor crepuscular Que é o acendimento automático dos faróis Farol de neblina Limpador ali Aqui, o retrovisor com a regulagem Desligar o auxiliar de ponto cego Tá? É... Ó O painel marca 220 Esse carro dá 190 Pois tem limitador Mas se não tivesse, dava 200 Passava de 200 fácil, tá, galera? Porque 170 cavalos é bastante coisa E o 0 a 100 é 9.2 segundos Que é muito bom também 0 a 100 é muito bom RPM aqui na esquerda Certo? Computadorzinho de bordo no centro Então pra regular Mexendo aqui no volante Marcação de combustível Fica fixo aqui mais abaixo Então, ó Sem mensagens Aqui parte de... Quilômetro, odômetro, né? Consumo médio Consumo instantâneo Autonomia Distância Velocidade média Velocidade no estilo digital Temperatura líquida do radiador E volta novamente Certo? É... O... O... O banco Banco não A porta Com acabamento no couro Como eu falei É bem macio, né? Então eu gosto bastante Nesse sistema Que eu não curto muito O couro grossão aqui, né? Porque... Onde tem encosto Quanto mais macio É... É mais confortável, né? Aqui esse apoio aqui Que levanta, né? Encostado no banco Tecido também Na parte superior da porta Os vidros elétricos E aqui a abertura No mesmo prateado Combinando com todo o conjunto Da frente Aqui a abertura da portinhola Descansa a pé no canto Tá? O banco do motorista Tem regulagem de altura Tá? Mesma ideia desse aqui, ó Normalmente um meio em branco Tudo no couro As costuras no branco E é um... Com abas laterais Bem suave, né? Então... Do mesmo jeito Que ele tem eficiência Pra fazer curva Ele não é Se você fica entalado Sabe? Aqueles bancos Que tem as abas laterais Aqui de encosto Muito pra cá Por exemplo Muito quadrado Aqueles lá São bem desconfortáveis Esse aqui Como ele é meio arredondado Qualquer tamanho de pessoa Fica confortável aqui dentro A chave do estilo presencial Cartão Então as funções De fechamento e abertura Aqui, ó O mesmo prateado Então todo o conjunto Ele é Tudo da mesma cor, né? Então fica bem bonito Aqui é tipo uma ideia De arco escovado No plástico Então escovação no plástico Prateado Que dá um requinte a mais Dois USBs Tomadinha 12V Ar-condicionado digital Começa nos 17,5V Ou 16V Eu não sei se o low Vira 16V Ou ele mantém 17,5V Mas talvez ele... Não, 16V não, galera Na verdade 17V, tá? Aqui seria 17V E aqui 17,5V É... Aqui pra onde vai jogar o ar Então no pé Na frente Na frente e no pé E aqui ventilação Circulação Aqui... O start só pra desligar Modo econômico, tá? Do que das portas Controle... Controle de... Desligar os Bips, né? Dos sensores E aqui O modo de câmera, tá? Então câmera Que tem As da frente A de trás Com auxiliar de esterço Você vira e ele mostra ali, ó O lateral direito E lateral esquerdo Tá aqui Configurações De brilho E desligar os auxiliares de esterço Volume Parte inicial Só que na verdade tem que tirar aqui Parte inicial Configurações, tá? Então, ó Do veículo Aqui na verdade tem mais, ó Então As configurações O auxiliar de condução Parte de... De viagem, né? Então O computador de bordo Fica aqui na multimídia também Assim como algumas funçõezinhas Que tem ali É... Voltei aqui Configurações de smartphone Tá Iluminação no porta-luvas Olha aí Teto é escuro As iluminações individuais Tem o espelho no parasol E realmente É bem bonito A parte superior toda escura, né? E eu gosto bastante Olha só, então Aqui, ó Parte do banco, né? Esse aqui eu regulei pra mim Eu tenho 1,74 Tá a parte de pé Então a gente vai ver o espaço aqui atrás Ó, prateado O banco com aquela ideia de rebatimento 60 por 40, tá? Então ele recorte Ele recorta aqui E rebate essa parte inteira E lá também O legal, galera Que tem um USB Na verdade é uma tomadinha 2 volts aqui atrás No tampão, tá? O SIM 3 pontos Central Ele sai dali de trás, ó É... Bom, quatro dedos Cinco dedos, tá? Parte aqui do... Do entre-eixo regulado Pra mim Eu tenho 1,74 Então 1,74 Na frente e atrás É mais ou menos isso Porta revistas Dos dois lados O banco De fato Ele é bem Ele é bem curvado, galera Então isso aqui dá um conforto Quanto mais reto o banco é Mais confortável é pra uma longa viagem Quanto mais deitado É melhor pra uma longa viagem Aqui atrás, tá? Aqui tá na medida perfeita Não tá nem muito reto Quanto mais deitado Na verdade, como eu falei Vai ser mais confortável Tá num tanto bom Se fosse um pouco mais reto Seria... Seria confortável Pra ficar aqui atrás Tá ótimo Aqui, então Nossa, já põe pra todos Iluminação mais acima Bom, galera O porta-malas Tem 475 litros É um dos maiores da categoria Certo? O estepe fica mais abaixo Do estilo fininho Tá? Ali fixado mais abaixo Olha aí O tampão Ele é... Ele é grande, né? Então ele chega a ter uma dobradura ali Ó, tomadinha 12 volts Certo? Ó, iluminação Só não acendeu Porque a luz de posição Não tá acesa Nem nada, né? Nem ignição É... O topo até fica mais no canto E porta-sacolas dos dois lados Carpete em tudo Tá? Aqui na lateral Na frente, né? Tudo encarpetado E pra puxar Tem dois detalhes aqui Na... Na... Na tampa do porta-malas Olha só, pessoal Fazer a abertura aqui O braço pontográfico É um destaque Manta no capô Certo? É... Esse motor aqui Então o destaque da versão Que esse aqui é um ponto 3 É... Quatro cilindros De 16 válvulas turbo Com injeção direta E corrente de comando 170 cavalos de etanol E 162 na gasolina Isso a 5.500 RPM O torque é 27,5 Em ambos combustíveis Isso a 1.600 RPM Então bem eficiente Em baixa rotação A caixa é uma CVT De 8 velocidades E a tração é dianteira É... Pesa 1.353 quilos Esse carro Tá? Vou contar dentro Da categoria Né? É... O 0 a 100 9.2 segundos Então muito bom 0 a 100 Velocidade final Como eu falei 190 Pois tem limitador Se não tivesse limitador Passaria dos 200 Tá? Tem que de combustível 46 litros E as médias de consumo É essa aqui Ó Então na cidade Vai fazer 7.7 Etanol E 10.8 Gasolina Estrada 8.4 Etanol Com 11.5 Gasolina Categoria A Geral C E emissões A Tá? Então é isso aí galera Visto pra vocês Quem gostou Deixa o like Se inscreve Comente Agradeço a todos E aguardo vocês Para o próximo vídeo Valeu